A Câmara de Agressão Doméstica presta depoimento na Assembleia e pede combate à violência contra mulheres e crianças na sociedade. Plano Safra disponibiliza mais de 156 bilhões de reais para a produção de alimentos. Aberta oficialmente a Semana da China, no Rio Grande do Sul. Festival de Ginástica em Porto Alegre destaca a importância do esporte na formação de crianças e adolescentes. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa acolheu hoje o depoimento de uma vítima de uma tragédia que serve de alerta para a necessidade de priorizar o combate à violência doméstica contra mulheres e crianças. Bárbara Pena perdeu os dois filhos em um incêndio no apartamento onde morava, provocado pelo companheiro que também tentou matá-la. O fato aconteceu em novembro do ano passado no bairro Jardim Lindóia, na zona norte da capital. E um vizinho do casal também morreu asfixiado pela fumaça. Bárbara conheceu o companheiro pela internet. Estava grávida de sete meses da Isadora. Após o nascimento da menina, o homem passou a ter ciúmes e maltratá-la. Ela escondeu tudo da família e dos amigos com a esperança de que ele mudasse. Eu aprendi que a gente deve escutar sempre a nossa família e os amigos, que a pessoa não muda. A pessoa tem que se ajudar, não é uma pessoa de fora que vai mudar. Diante do problema, a jovem hoje com 20 anos se afastou de familiares, engravidou de novo e era agredida pelo pai do filho dependente de drogas. Na verdade, ele já usava antes de me conhecer. Mas quando a gente se conheceu, ele tinha parado. Daí eu fui descobrir só depois, quando a gente começou a se conhecer, a conversar, entrar a fundo na vida do outro. Ela relatou na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o espancamento praticado pelo ex-marido, o fogo ateado no corpo e o empurrão do terceiro andar do prédio que morava. Veio que vai ser um grito de alerta pelo fim dessa violência doméstica, como também contra a mulher, mas mais do que isso, as medidas protetivas que às vezes têm uma certa dificuldade. E assistência médica, nós percebemos que ela precisa de muitas cirurgias, ela precisa de um atendimento médico muito bem acompanhado, com psicólogos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 35% das mulheres no mundo já sofreram violência de gênero. Seis meses depois de ser agredida, Bárbara faz uma mobilização pelo fim da violência doméstica contra a mulher. Morgana, a mãe da vítima, pediu segurança para a filha. A gente tem medo de dormir, de acordar e pessoas estarem na nossa porta nos ameaçando, né? Então, precisamos disso, gente. Se puderem nos ajudar, nós vamos ficar muito agradecidos. A família da Bárbara foi contatada desde o final do mês de novembro e, obviamente, eu entendo que no primeiro momento a preocupação dessa família não era buscar o culpado, era salvar a vida da Bárbara. Agora que ela está forte, nós podemos entrar em campo para fazer com que esta impunidade que ainda acontece em relação aos crimes contra as mulheres e meninas no nosso país, ela não seja encarada de forma banal. De acordo com a Patrulha Maria da Penha, as mulheres vítimas de violência ainda têm receio de fazer denúncias e pedir medida protetiva. Porque elas não sabem que hoje o Estado, na medida do possível, assegura o cumprimento delas a partir da fiscalização pelas patrulhas. O Plano Safra 2014-2015, lançado hoje pelo governo federal, disponibiliza mais de R$ 156 bilhões em crédito para custeio, comercialização e programas de investimento. O valor é quase 15% maior em comparação ao do ano passado. A estratégia do governo federal é ampliar a produção, visando mais o aumento da produtividade do que a incorporação de novas áreas. Se a gente considerar que nós somos 200 milhões de habitantes, seria uma tonelada por cada habitante. O que é um número redondo e que mostra a pujança do país. A expectativa é manter a tendência de crescimento do setor, apesar dos contratempos climáticos em importantes áreas agrícolas do país. Essas políticas públicas, esse crédito aliado às demais medidas que serão anunciadas no Plano Safra da Agricultura Familiar e no Plano Safra Estadual, poderão continuar essa taxa de crescimento bastante expressiva. Nós temos um planejamento aqui na Secretaria da Agricultura, de num prazo de 10 anos, que é o nosso plano decenal, nós aumentarmos para 45 milhões de toneladas de grãos, pelo menos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Caso a demanda supere os valores disponibilizados para o Plano Safra, o governo federal garantiu recursos adicionais para o setor. Entre os destaques do plano estão a ampliação da capacidade de armazenagem e o incentivo aos médios produtores e à inovação tecnológica no campo. O limite de financiamento de custeio por produtor também foi ampliado de um milhão de reais para um milhão e cem mil reais. Agora o ministro anunciou 156 bilhões de reais, com taxas de juros significativamente menores, elas são subsidiadas, o dinheiro para o governo federal custa em torno de 11%, que é a taxa selic, e as taxas médias que estão sendo praticadas nesse plano do Ministério da Agricultura oscilam de 4% até 6,5%. Este é o primeiro Plano Safra, sob a vigência do Código Florestal, que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural. A partir do CAR, os estabelecimentos que tiverem algum tipo de conflito ambiental necessitarão fazer um plano de recuperação ambiental. E para esse plano existem linhas de financiamento que podem ser adotadas. Essa é uma das novidades do novo Plano Safra, é a existência de uma linha de crédito para as florestas plantadas, por exemplo. A segunda Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil ocorreu hoje em Porto Alegre. O evento reuniu representantes de aproximadamente 300 municípios gaúchos. O objetivo do encontro é reunir opiniões e discutir propostas que possam servir de subsídio para reorganizar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Hoje, alguns municípios encontram dificuldades de acesso a recursos em casos de emergências. A nível federal, o recurso que se pede, muitas vezes, se não for bem formalizado no prédio ou o formulário de atendimento, demora bastante. Com esta conferência, o que nós buscamos é agilizar o processo, é tornar mais rápido e eficiente para que quem for atingido tenha a resposta imediata através do poder público. Para a coordenadora da Defesa Civil de Venâncio Aires, o atendimento do Estado tem evoluído nos últimos anos. Mas a atual legislação dificulta o acesso a benefícios em casos excepcionais. Agora com a nova legislação, praticamente tem que, um evento tem que, acontece, tem que arrasar o município para a gente poder acessar, alcançar os índices lá, para poder ter decretado e ter homologado o desastre. Nós aqui trabalhamos com vários temas, nas diversas fases da Defesa Civil, que é a prevenção, a preparação, a resposta e a reconstrução. Em cada fase, os recursos são liberados de uma forma. Nós entendemos que esses recursos podem ser liberados de maneira mais ágil. O encontro estadual reuniu mais de 600 pessoas, entre representantes do poder público dos municípios, da sociedade civil organizada e de universidades. Nós queremos discutir a política nacional de defesa civil. Nós estamos hoje aqui, após todo um processo de discussão nas etapas municipais, para fecharmos esses princípios e diretrizes que nós pretendemos levar para a etapa nacional em Brasília, que acontece no mês de novembro em Brasília, para que, posteriormente, isso tome forma como uma política nacional de defesa civil, traduzida basicamente em legislações que vão regular esse tema no país. Assista depois do intervalo. O Estado e o país asiático